Ocorreu mais uma reunião técnica envolvendo o plano de manejo do Parque Henrique Luiz Hesler, o Parcão de Novo Hamburgo. Após esse segundo debate com a comunidade, uma audiência pública para apresentação final do texto vai ocorrer na Câmara Municipal em setembro. Sendo a única unidade de conservação do município e tendo passado por obras de melhorias e investimentos, o Parque está renovando seu plano de manejo, que estabelece o uso compartilhado entre a população, sem deixar de lado a questão da preservação ambiental. Com os investimentos que foram feitos aqui dentro da unidade de conservação, é muito importante que a gente estabeleça esse regramento para que as pessoas possam usufruir da unidade de conservação de uma forma equilibrada, respeitando o ambiente natural, mas que possam também usufruir uma área de lazer. Entre as principais ações que o plano prevê estão o regramento nas questões de educação ambiental, comunicação, fiscalização, programas de pesquisa e, especialmente, o corte e manejo das espécies de árvores exóticas invasoras. Espécies como pinheiro, jambolão e eucalipto precisam ser removidas, pois elas se proliferam sem controle, representando então uma ameaça para espécies nativas e para o equilíbrio do ecossistema no parque, segundo o secretário de Meio Ambiente. Tchau, tchau, tchau.